E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, está aparecendo cada vez mais empresas buscando e focando nisso que é a questão digital, as empresas estão se transformando mais digitais, os processos estão se transformando mais digitais e isso pode ser que vá mudar ou não muitas coisas no campo, muitas coisas para o engenheiro agrônomo, para o consultor e a ideia é nós comentar e falar um pouco hoje a respeito disso. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Douglas Bonita Borda. Meu nome é Renato Serafim. Meu nome é Cassiano Sartordec. Então vamos pedir para o nosso grande convidado se apresentar, para o pessoal que ainda não conhece ele, falar um pouco da sua trajetória, da sua vida no agronegócio também, para o pessoal ver o calibre do nosso convidado também e entender também o porquê a gente chamou o Renato para falar sobre esse assunto tão importante e que cada vez tem mais relevância dentro do nosso meio aí. Pode ficar à vontade, Renato. Boa noite, Eduardo, Cassiano e Taborda. Obrigado pelo convite de estar com vocês aí. Parabéns pela iniciativa de levar conhecimento e expertise e falar sobre diversos assuntos com o agricultor e com os estudantes de agronomia, que acredito ser a maior parte do seu público. Meu nome é Renato Serafim. Eu sou 25, tenho 49 anos. Estou formado há 25 anos. Trabalhei 17 anos na Singenta, comecei minha carreira com pesquisa e desenvolvimento. Grande parte da carreira na Singenta foi com marketing, onde eu fui gerente de marketing de culturas, gerente de marketing de produtos, head de culturas e também fui diretor de novos negócios, que tinha um pouco desse olhar que a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre essas startups. Quando eu era diretor de novos negócios na Singenta, eu ia buscando nas faculdades, nas incubadoras, em empresas que a gente podia fazer a incubação e podia fazer o desenvolvimento. Depois eu me mudei para a Baia, por uma chance para trabalhar na área comercial. Assim, gente, eu nunca tinha trabalhado na área comercial e para você hoje aprender e estar mais perto do agricultor, trabalhar na área comercial é uma equação sine qua non. Você tem que trabalhar na área comercial para estar mais perto do agricultor. E trabalhei na Baia de dois anos e meio, fiquei no Cerrado trabalhando dois anos e meio. Depois desses dois anos e meio da área comercial, eu sempre falo, o cara que trabalha na área comercial é aquele cara que sabe a diferença do mês de 31 dias e do mês de 30 dias. Como o mês de 31 dias é importante para aquele cara que trabalha na área comercial, para bater a meta, tudo isso que a gente sofre todo mês. Tive a experiência na Baia, depois trabalhei um ano e meio como diretor de marketing na Baia. Começamos a trabalhar toda essa parte de programas de relacionamento. Foi a partir daí que a gente lançou o AgroService. Fizemos toda uma reestruturação no departamento de marketing da Baia. E apareceu uma oportunidade para mim de ser CEO da Alva. A Alva era uma empresa referência em genérico, uma empresa de pós-patente, uma empresa que tinha acabado aqui de comprar a Atanor e a Consagro. Inclusive, a Atanor, o escritório dela era em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fiquei três anos na Alva, um grande crescimento. Mas aí, vendo essa consolidação do setor de distribuição acontecendo, vendo as oportunidades que estavam aparecendo nesse mercado, eu me mudei para a AgroCem e AgroFerrário, uma empresa com 200 agrônomos no campo, uma empresa que tem 8 mil clientes ativos na base da carteira dela. E é uma empresa que 70%, a maioria da parte dela era do fundo A. Fiquei um ano e meio nessa posição. Fizemos um grande trabalho, principalmente, esse trabalho de segmentar cliente, de atender o cliente de uma forma diferenciada, criando um departamento que olhasse um pouco essas tecnologias novas, que olhasse um pouco o mercado de especialidades e de nutrição, que é um mercado muito crescente, o uso de produtos biológicos. Então, fizemos um grande crescimento. E apareceu uma discordância entre eu e o fundo sobre posições, e eu preferi sair do projeto. E hoje eu estou tocando carreira sola aqui. Estou falando com algumas empresas para dar consultoria, vou escrever artigos na revista AgroRevenda, e algumas startups, como a gente vai falar hoje, que estou trabalhando como advisor. Eu quero ver como a gente vai fazer todas essas startups entrar nesse mundo do agricultor. Todos sabemos como o agricultor é tradicional, a maioria das vezes. A gente vê um agricultor grande e inovador, mas esquecemos que grande parte do agricultor ainda, ele é mais tradicional. Então, nós precisamos começar a falar a língua dele. Eu acho que as startups têm um grande desafio de começar a falar a língua do agricultor. Essa é uma questão bem presente. Eu acredito para todo mundo que trabalha com tecnologia, vamos dizer assim, que muitas vezes não consegue realmente ver qual é a dor do produtor. Muitas vezes sabe lá no final o que tem que ser atingido, mas não tem todo esse desenvolvimento de como vai fazer com que o produtor pegue aquela ferramenta, utilize e consiga ter uma real utilidade a campo mesmo. Porque muitas vezes a gente pega e tem uma baita ferramenta na teoria, mas chega ali na prática e não desenvolve. É bem isso mesmo, Cassiano. Não existe. O agricultor ainda tem um grande desafio. Eu sempre falo que o agricultor tem que fazer três coisas bem feitas. Ele tem que comprar bem, ele tem que produzir bem e ele tem que vender bem. Hoje o agricultor está comprando bem. Você vê, hoje ele consegue acessar vários distribuidores, vários parceiros, ele está comprando muito bem. Produzir, ele tem muito para produzir. Nós não chegamos ainda no limiar da nossa produtividade. Basta ver que a nossa média de produção de soja está 3,5 toneladas, mas tem gente já que está com 5 toneladas por hectare. Então nós temos muito a fazer. E vender bem, que também é uma arte que o agricultor precisa fazer melhor, porque às vezes ele fica esperando aquele melhor preço e ele sempre acha que vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar os preços e de repente cai e ele vende num momento errado. É que o agricultor para vender, às vezes, é que nem eu entrando no mercado de ações. Eu compro errado e vende errado. Então nós temos que trabalhar isso bem com ele. E isso entra muito na questão de onde é que a gente vai fazer o investimento e cada vez mais o investimento, não só tecnicamente, mas também em toda essa parte do mercado, como tu comenta. Às vezes a gente tem a oportunidade, não quer gastar uns 10 pilas, vamos dizer, 10 pilas, de modo de dizer, vamos dizer, um valor por mês, por uma consultoria, alguém para te auxiliar nisso, numa coisa que tu não tem a mínima noção de como funciona e prefere, às vezes, estar vendendo por conta, ou deixando lá armazenado, sem utilizar o custo de oportunidade que tu tem do teu dinheiro para desenvolver e criar outras coisas com isso. A gente vê, muitas vezes, que o produtor tem um valor gigantesco na mão, em produtos mesmo. Uma empresa, ele tem uma empresa gigantesca na mão. Exato. E daí tu pega aqueles produtores que têm 20 anos soja guardado. Tudo bem que soja, pelo valor, ele acaba não se depreciando, por causa do mercado como está hoje, mas quando a gente tem o mercado estabilizado, não tem um aumento muito grande, que nem a gente teve agora esse último ano, muitas vezes ele está perdendo dinheiro para deixar o soja armazenado, a maior parte das vezes, só esse ano, vamos dizer, que teve uma mudança muito grande, e acaba não utilizando o custo de oportunidade de ter esse dinheiro até para trabalhar numa própria bolsa de ações ou um fundo de investimentos, alguma coisa que poderia estar gerando muito mais dinheiro para ele. Sim, perfeito. Acho que o Eduardo tocou bem. O agricultor tem uma empresa na mão. E assim como uma empresa, ele tem que gerir ela como uma empresa. Sabendo qual é a receita, sabendo qual é a despesa, sabendo qual é o lucro, sabendo trabalhar com o custo de oportunidade. Às vezes é melhor ele não plantar, porque o custo de oportunidade ia ser maior em outra coisa. Então o agricultor tem que administrar a propriedade dele como um empresário, e eu estou vendo isso ao longo desses 25 anos do agronegócio, só que o agricultor cada vez está mais profissional. Cada vez ele está mais profissional. Uma das coisas que diferencia muitas vezes uma empresa da outra, geralmente são pessoas. As pessoas fazem parte do processo e fazem essa modificação por fim. Para o produtor rural, ele tem uma empresa que tem um capital alto, como tu comentou, muitas vezes o investimento dele de compra é alto também, só que ele é o cara que compra, é o cara que vai lá, faz o manejo. Isso pensando numa propriedade de 100, talvez até 200 hectares aí, que não vai ter talvez uma mão de obra para poder ajudar nele em todos esses processos. E o que acaba acontecendo? Acaba saturando. O produtor tem tantas frentes para estar lidando, que ele poderia estar muitas vezes pagando um serviço, uma consultoria, uma... Hoje é alguma plataforma, talvez para ajudar ele a administrar a propriedade rural, para facilitar o processo, e muitas vezes fica muito centralizado, ele centraliza isso e acaba errando em alguns processos por não poder buscar conhecimento, não ter aquela visão de fora, digamos assim, com muito mais facilidade, porque ele está sempre trabalhando, está sempre em busca de estar melhorando. Então, ou seja, é uma empresa de um homem só. E o que falta hoje, muitas vezes, é ele ter pessoas, tanto para ajudar ele nos processos de compra, venda, de gestão, que com certeza isso facilitaria muito esse desenvolvimento da propriedade rural. E hoje o que a gente tem, muitas vezes, na maior oferta ao produtor, são técnicos, consultores, vendendo muitas vezes só o insumo agrícola, que por ser uma tecnologia que é para ajudar no manejo, muitas vezes está se tornando um commodity apenas, né? E isso acaba, talvez, pode se tornar cada vez um problema maior. É, exato, Eduardo. Acho que esse é um ponto importante, né? Às vezes nós, como o agrônomo e o vendedor, ele fica focando tanto em produto e oferecendo uma coisa tão demasiadamente, que nós comoditizamos isso. O mercado de insumos brasileiro hoje é um mercado por volta de 160 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o mercado de varejo, de supermercado, ele é de uma ordem de 460 bilhões de reais. O mercado de serviços na agricultura é o mesmo tamanho do mercado de varejo brasileiro, né? E quanto que as pessoas estão aproveitando para oferecer serviços diferenciados para o agricultor? Muitas vezes, nós oferecemos serviços para o agricultor de graça. Nós, como... Eu estou falando como profissional, né? A gente vai lá, a gente dá uma consultoria, dá uma assessoria e fazemos isso de graça. Quando o maior patrimônio nosso, quando o maior valor que a gente tinha que prestar para o agricultor, é o nosso conhecimento, é a nossa expertise. E por isso que a gente tem que voltar, tem que começar a fazer esse balanço. Eu sempre falo que aquele agrônomo, aquele vendedor, que ficar só oferecendo produto, só ficar oferecendo produtos comodizados, ele vai ser substituído por um clique. O agricultor vai substituir ele pela internet, vai substituir ele por um portal de compras. Então, nós, como profissionais, nós temos que começar a dar uma assistência técnica melhor, levar conhecimento, para que esse cara, esse agricultor, ele comece a nos usar mais. Para você ter uma ideia, vocês têm aí, vocês sabem disso, o agricultor, ele recebe na propriedade dele hoje, mais de 20 agrônomos. Você acha que ele vai querer receber esses 20 agrônomos passados, passado todo esse tempo de pandemia, passado tudo isso que a gente está passando, ele vai querer receber só aquele cara que traz conhecimento para ele. Só aquele cara que traz alguma coisa diferente, resultado. Então, nós temos que começar a trabalhar muito os profissionais de agronomia para pensar em oferecer serviço, para oferecer conhecimento. Aquela época só de vender produtos, aquela época de ir lá e ficar tirando pedido, tem que sair um pouco do nosso mapa mental. Tem uma questão que acontece muito, que dentro desse mercado mesmo, até de vendas em si, dessa questão mais comercial, que muitas vezes o pessoal fica tão retido na venda de commodities, porque querendo ou não, quando o produtor chega lá e te pede um fungicida, e tu tem um preço legal, ele te leva o fungicida, tu não fez necessariamente uma venda. Quem ganhou essa venda foi o cara que comprou um insumo barato e conseguiu te passar isso na ponta. Porque tu não agregou valor, tu não deu uma consultoria, tu não fez praticamente nada, apenas tirou o pedido. Aí dentro desse mercado ainda de commodities, muitos deles muitas vezes acabam sofrendo uma venda, porque eles não agregam valor no produto, não fazem uma consultoria, e muitas vezes o trabalho do engenheiro agrônomo está ficando só por isso, basicamente. É simplesmente oferecer preço, uma concorrência de preço, ninguém agrega valor, ou seja, fica um negócio cada vez muito massivo. Aí começa a surgir oportunidade, principalmente para essas tabelas de preços, que vão acabar se tornando online, digamos assim, por já ser um commodity, já estar sendo vendido nesse estilo, por mais que, no meu ponto de vista, eu acredito que não seria o correto, vai acabar se tornando isso, porque o produtor está adaptado a isso também. Por exemplo, hoje tu não vai na propriedade rural e cobra a consultoria para ele, porque acontece, tu vai lá na lavoura, faz o monitoramento, e ele compra da concorrência o produto. Porque a tua consultoria, o valor da tua consultoria está todo atrelado ao preço do produto, e não separadamente. Então, talvez alguma coisa teria que se modificar nesse mercado, porém, o produtor tem que aceitar e pagar isso também de uma forma diferente, porque querendo ou não, perdão da palavra, mas o mercado acaba se tornando uma putaria, de forma geral. É por isso que eu acredito muito, Eduardo Cassiano, nessas ferramentas digitais, para ajudar muito o agrônomo a fazer um serviço de qualidade para o agricultor. porque ele tem que ter o database dele hoje do agricultor. Então, como que ele vai ter esse database? Tendo mais informação. E com o digital hoje, ele vai conseguir ter a informação dos clientes dele de uma forma diferenciada que ele tinha no passado. Ele vai conseguir olhar análise de sola, análise de folha, ele vai conseguir, através dos diagnósticos, dar uma melhor solução. Eu trabalhei numa empresa de intimidade com cliente que as marcas são muito fortes, como a Singenta. Eu trabalhei numa empresa que é pura inovação, que é a Bayer. E eu trabalhei numa empresa que era a Alba, que era genérico. A minha função de CEO de uma empresa de genérico era mostrar para o agricultor que eu ia oferecer o melhor custo para ele numa qualidade igual dos produtos. Hoje, 80% dos produtos que o agricultor usa são genéricos. Só 20% dos produtos são patenteados. E como que um vendedor vai se diferenciar quando ele for oferecer para o agricultor só produtos genéricos? Vai cair no preço. Então, se ele não se diferenciar ele mesmo como profissional, vai ficar essa guerra que estamos trabalhando. O agricultor está se aproveitando bem e faz bem o papel dele, que ele está sabendo negociar como ninguém, ele está sabendo usar a melhor ferramenta dele com o melhor preço. E os profissionais estão ficando à mercê. Por quê? Porque estão fazendo o que faziam há 10, 15, 20 anos atrás. E estão esquecendo de valorizar o que é mais importante para ele, que é o conhecimento desse profissional. Daí entra a necessidade cada vez mais de nós, profissionais a campo, vamos dizer assim, buscarmos cada vez mais conhecimento e entender como funciona o todo e conseguir de uma certa forma trazer isso para o produtor. E a gente observa também que as empresas maiores, que nem tu comenta, que tu trabalhava, as multinacionais, elas já vinham isso há muito tempo. Como o produto delas, claro, tem o diferencial de inovação, de marca, toda aquela questão de qualidade. Tem a necessidade também, né? É. Mas a gente observa que eles já vinham pegando toda essa questão de dados de mercado, do produtor, isso que a gente está comendo na região, às vezes, as multinacionais têm mais dados do produtor que a própria cooperativa, vamos dizer assim, aqui, que a gente tem bastante cooperativas no Rio Grande do Sul, da que a própria cooperativa que atende o produtor há 10, 20 anos, né? Por quê? Porque elas viram essa necessidade que elas têm tanto para mercado quanto também para ver a potencialidade do produtor e conseguir, de certa forma, buscar atender esse produtor da melhor forma, ver qualquer realidade dele e conseguir, claro, dentro dos próprios programas que eles têm, ver uma condição melhor de preço, sobre uma coisa que estão mais fixados nessa questão comercial, né? E a gente vê que nós, profissionais da área que deveríamos estar fazendo toda essa parte de assessoria juntamente com o produtor, entender a área, ter histórico de análise de solo, muitas vezes que é uma coisa simples e básica para tu ver uma construção da lavoura e melhoria do solo, a gente não faz. E daí entra muito nessa questão de startups que facilitam isso para nós técnicos, vamos dizer assim, de campo, né? Sim, esse é um ponto interessante, né? Que você pega que em tudo na vida hoje, os dados vão ser a maior riqueza das empresas. Quanto mais, né? Então, hoje, uma vez eu ouvi uma reportagem do Carlos Júlio, que tem um instituto de análise de dados em São Paulo, ele falou que no Brasil faltava 60 mil profissionais de garimpar dados. Só profissionais para garimpar dados, para entregar esses dados para a área de marketing ou área comercial. Então, o ouro do futuro vão ser esses dados. E quem tem os dados vão sair na frente. Então, nós, como agrônomos, temos que começar a pegar nisso. Nós não vamos conseguir dar uma boa assistência para mais de 100 agricultores. Você tem um número limitado que você pode fazer. Mas assim como o médico, nós temos que começar a escolher e fazer um trabalho diferenciado. Então, o futuro vai ser muito desafiador para nós. Eu sempre digo, eu não vejo indústria farmacêutica querendo vender remédio via internet como as indústrias de agroquímico querem vender para o agricultor via internet. Eu acho uma total falta de respeito com o agrônomo, uma total falta de respeito ao conhecimento do que essas empresas estão fazendo. porque você tem que usar esses produtos assim como o medicamento com uma prescrição com o jeito correto. E do jeito que estão fazendo, estão banalizando todo esse conhecimento agronômico que nós adquirimos ao longo do tempo. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes por ser um produto corriqueiro, por exemplo, que todo ano ele vai fazer um manejo que muitas vezes se assemelha ao do ano passado, para o produtor, aquilo ali parece uma coisa simples, normal, para todo mundo acaba vendo muitas vezes dessa forma. E aí acaba sendo esse problema então. As revendas também eu acredito que contribuíram para isso. Primeiro tu fazia venda só do químico e a empresa se mantive e via muito bem. Depois começou puxar mais a questão das especiarias, trabalhar com produto que tem uma margem muito mais alta. Hoje tem empresas menores que em vez de bater de frente com as grandes, com o químico, com o commodity que acabou se tornando, elas buscam especiarias. Uma região que só elas vão estar trabalhando com um determinado produto. E aí também surge a possibilidade de no futuro a gente ter empresas oferecendo tecnologias, ou seja, não só mais vender produto, mas vender serviço. Aí muda totalmente também a abordagem ao produtor, o formato da venda e eu acredito que muda também. Só que querendo ou não, que nem a gente comentou, pode até ser um desrespeito ao produtor, ao engenheiro agrônomo, existir essas compras online, desmerecer totalmente a recomendação. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente deixou, o mercado se acostumou com isso. E logo, o mercado acostumado não tem muito o que fazer, porque o mercado acontece independente da vontade. Se a maioria quer, ele vai acontecer independente se é ruim para um ou não é. Legal esse ponto, Eduardo. Você tocou num ponto importante. Isso daí aconteceu porque nós deixamos acontecer. nós começamos a nos concentrar numa venda de receita de bolo e começamos a esquecer de vender uma venda mais consultiva, de fazer uma coisa diferenciada. Como eu te disse, o mercado de serviços é quatro vezes maior do que o mercado de insumos. E quem que está aproveitando esse mercado de serviços? Quem que está entrando e fazendo esse mercado de serviços acontecer? São empresas de fora, que nem você pega todas as empresas fortes de logística que entraram, as empresas de agricultura e de precisão que entraram, as empresas de drone que entraram. Foram empresas de fora que estão entrando e estão capturando o valor que era para ser de uma cooperativa, que era para ser de um distribuidor e que era para ser para o próprio agrônomo de consultoria. Então vai ser um universo muito legal, principalmente para vocês que são mais novos do que eu, de olhar isso e de olhar que serviços estão margeando o agricultor que a gente pode fazer a diferença com o nosso conhecimento. quando você imaginou que você, quando vocês entraram na faculdade, que vocês imaginaram que vocês poderiam através de um vídeo, através de um podcast levar conhecimento, levar compartilhamento de informação com seus pares e com toda a região que vocês estão. Então o mundo mudou, então cabe a nós também ter essa mudança de mindset. Mas uma coisa é certa, esses produtos que são de receita de bolo comoditizados vão ser vendidos via clique e o agricultor não vai querer receber ninguém para comprar esse produto. O agricultor só vai receber quem oferecer coisas para ele diferente, que é uma especialidade, que é um produto biológico, que é um serviço diferenciado. O produtor já não está querendo mais receber ninguém, embora que nós temos no momento de pandemia eles já não estão, eles fazem uma espécie de leilão no WhatsApp. Realmente um leilão, mandando a mensagem bem assim, estou comprando mil litros de glifosato, me passa vencimento tal, pagamento tal dia, me passa seu valor e se der tudo certo, retorno. Já tem gente fazendo dessa forma. E Taborda, é o que eu te falei, ele aprendeu a comprar, quando ele pega um produto desse e faz isso, ele está com todo o poder, o poder é dele. Então ele vai comprar o melhor glifosato, seja o cara que for. Está todo mundo se caindo. O que cabe a nós fazer? O que cabe a nós fazer é começar a nos diferenciarmos. Então acho que o agrônomo tem que começar a pensar em que tipo de conhecimento diferenciado, o que ele vai fazer para esse agricultor diferente, para o agricultor dar para ele a última palavra. É bem aquela coisa, está quase uma cotação de adubo, quando você vai fazer compra. o mais barato que ganha, as fórmulas são tudo iguais, do que a gente pega, dos genéricos principalmente, que não tem patente específica. Mas isso é uma coisa que tu comenta, como tu fala, mudou muito em pouco tempo a nossa lida, vamos dizer assim. Quando nós entramos na faculdade, aí tu vai jogar seis, sete anos atrás, não sei se dá isso, tu vai pegar a maioria, tinha muita gente, não tinha nem WhatsApp, por exemplo, só para ter uma noção da loucura que é o desenvolvimento nesse pouco tempo, drone se ouvia falar muito pouco, imagem de satélite parecia uma coisa muito distante, e hoje qualquer um com pouco de investimento tem imagem NDVI aí, pronto, cada dia sendo tirada uma foto, basicamente, e daí a gente, mas a gente percebe uma outra questão, né? Teve todo esse desenvolvimento, mas ainda no que a gente vê de produção, que nem tu comenta do agrônomo, vamos dizer, se diferenciar a campo, uma coisa que a gente sempre fala no podcast, querendo ou não, a gente sempre acaba caindo nesse assunto, o básico não é feito e o pessoal acaba se esquecendo que tu tem um químico ou tu só tem um transgênico, uma tecnologia transgênica, hoje já não resolve mais os problemas, os problemas não estão mais ali em controle de pragas, controle de doenças, em questão de produtos pra tu aplicar, o problema vai estar lá na formação do solo, o pessoal tá botando um milho de altíssima tecnologia que pode chegar a 200, 200 e poucos sacos em sequeiro, só que tem um solo ali com uma profundidade até uma área compactada de 10, 15 centímetros que foi o que a botinha da plantadeira pegou, e daí se preocupam todos a questão de preço e num ano aqui pro Rio Grande do Sul, pelo menos, que é um ano de seca esse ano, que a gente percebe muito isso aí, quem se preocupa só com preço e não se preocupa com manejo, se preocupa com fazer o melhor bric, vamos dizer assim, tá sofrendo as consequências esse ano e acaba não tendo produção e tá meio desesperado pra ver como vai fazer pra pagar a conta, vamos dizer assim, né? Então é muito essa questão que tu comenta, uma diferenciação da gente sair de só, uma briga por preço que virou hoje em dia, pro agrônomo tá realmente diferenciado no mercado com a questão de serviço e utilização da sua técnica, né? Esse é um ponto legal, né? Que até diferencia um pouco nós, dos nossos colegas americanos e dos nossos colegas argentinos, né? Nós somos o único país do mundo que a gente consegue fazer duas, três safras por ano, dependendo do dia, de onde você esteja, né? Mas pra fazer duas, três safras por ano, você precisa saber trabalhar o solo, você precisa trabalhar ele a fertilidade, você precisa trabalhar a cobertura, você precisa trabalhar ele de uma forma entendendo todo o sistema. Coisas que no passado, coisas que nossos amigos argentinos e americanos não tem que fazer, eles plantam, colocam fertilizante, muitas vezes nem precisa colocar fertilizante porque os solos deles são ricos, controla as plantas daninhas e acabou, porque não tem tanta praga e doença como nós, né? Então, a agricultura tropical, a agricultura que nós estamos requer um conhecimento diferenciado, eu acho que aí nós temos que nos apropriar melhor, que é como você disse, se o agricultor não se preocupar em fazer essa construção do solo, a construção da planta, ele vai acabar tendo uma má produção, vai saber só comprar bem, mas não vai saber produzir bem e não tendo pra produzir, não vai saber vender bem, então passa por isso. e eu acho que por isso que cabe muito a nós, esse conhecimento do agricultor, esse negócio que a gente tem que trabalhar mais é a questão do paciente, de quem está atendendo esse paciente, acho que nós precisamos voltar àquela parte do relacionamento, por isso que eu acredito muito que relacionamento é fundamental, coisa que o clique, coisa que a internet não vai substituir esse negócio da gente ensinar, esse negócio da gente construir com o agricultor o sistema junto. E vocês sabem que um talhão de uma propriedade a 5km da outra é diferente, shopping diferente, solo diferente, então você precisa conhecer no mínimo detalhe isso pra fazer uma coisa diferenciada. nessa questão do relacionamento com o produtor, tem muitas empresas hoje que estão muitas revendas que pensam muitas vezes assim, eu acredito que a venda online não vai funcionar por causa do relacionamento, só que o relacionamento que ele tem com o produtor não é necessariamente só pra vender o químico, ele tem todas as outras coisas e os suportes que ele pode entregar pro produtor e manter esse relacionamento da mesma forma, só que o que acaba acontecendo é, a gente tinha até uma professora que comentava isso, na hora de tu recomendar lá uma adubação verde, uma planta de cobertura, isso não dá comissão pro vendedor e o vendedor que tá lá geralmente fazendo o trabalho de consultoria ao mesmo tempo, ele é o cara que ganha por comissão ou só ganha muitas vezes por comissão, então o tempo que ele, se ele parar lá pra fornecer muitas vezes um manejo que tá diferente dos produtos que ele vende, ao mesmo tempo pode ser que lá no final ele não vá bater a meta, por causa que ele desprendeu o tempo pra fazer uma consultoria pro produtor e ao mesmo tempo ele também não vai dar uma consultoria tão apropriada pra aquele cliente porque ele não vai ter disponibilidade de dar aquele foco como também o produtor não vai tá pagando isso pra ele, por exemplo, agora eu quero abrir uma consultoria e fazer esse atendimento ao produtor, o produtor, quanto será que vão estar dispostos a pagar por essa consultoria, por esse serviço diferente que vai tá agregando, porque pra nós a gente enxerga como um problema, mas pro produtor ainda não é um problema isso lá na ponta, né? Eduardo, e você tocou num ponto importante, pra muita gente relacionamento é tomar cerveja com o agricultor, é fazer happy hour com o agricultor, relacionamento é você conhecer os problemas dele e antecipar as necessidades que ele tem, né? então você conhecer relacionamento é você saber a jornada desse agricultor eu sempre falo que o agricultor tem uma jornada de quatro passos e essa jornada é dividida a primeira fase de investigação o que que você faz nessa fase com o agricultor o que que você ajuda a nele a pensar o que que ele vai plantar que cultivar que ele vai plantar se ele vai fazer soja e milho se ele vai fazer soja e outra coisa o que que você ajuda ele nessa fase que ele tá procurando por informações a segunda fase passou a investigação é a fase do planejamento é onde você vai ter que falar pra ele pô, nós vamos plantar de tal dia a tal dia essa variedade de tal dia a tal dia esse híbrido tal dia a terceira fase é a fase do uso é a fase que você tá lá uma vez por semana duas vezes por semana controlando peste controlando doenças controlando pragas e a quarta fase é a quarta do resultado e a fase do resultado pode ser de sucesso ou pode ser de fracasso muitas vezes o agricultor colheu mal o que que você vai fazer nisso então relacionamento pra mim não é só dia de campo é aquele cervejinho churrasco não relacionamento é você tá entendendo o agricultor na jornada dele então quantas empresas fazem isso quantos de nós tá fazendo tá sabendo entender essa jornada do agricultor aí tu entrou num ponto muito interessante né essa questão que nenhuma empresa nenhum modo de falar mas uma grande parte das empresas é o que acaba que a gente vê que acontece a campo essa questão do relacionamento pagar a carne fazer um evento alguma questão do gênero não trazendo a questão técnica e um aumento real de produção acompanhamento a lavoura fidelizar o produtor por a tua questão técnica e isso acabou viciando o mercado que daí o produtor muitas vezes acha que todo mundo que vai lá ou é pra vender produto ou é pra chamar pra ir num dia de campo alguma coisa do gênero e não finalizando nessa parte ali de uma assessoria técnica e isso acaba que é um problema tanto pro produtor que não tá recebendo uma assessoria que vai e tem uma continuidade quanto também pra nós técnicos que a gente acaba não tendo confiabilidade do produtor então pela nossa forma de ver o mercado muitas vezes as empresas do mercado a gente acabou queimando dos dois lados e ninguém tá crescendo mais tanto que a gente não tem um grande aumento de produção pra toda a tecnologia que foi desenvolvida e tá disponível no mercado hoje verdade a produtividade não tá subindo do jeito que a gente gostaria se você tem uma ideia os custos dos últimos 20 anos uma vez eu fiz uma análise o custo de produção ele subiu 20% pro agricultor de soja e milho enquanto que a produtividade aumentou 8% então a sorte do agricultor e que o preço das commodities a rentabilidade dele nos últimos dois anos foi legal e foi boa muito devido à desvalorização do real então nós temos que tomar conta disso então o agricultor ele tem que cuidar pra ele produzir mais pra ele cuidar mais eu acho que nós podemos ajudar muito e tem uma coisa legal nesse negócio de relacionamento eu sempre falo nós temos quatro tipos de agricultor então entender a jornada entender os tipos de agricultor é muito importante pro agrônomo é muito importante pra gente saber o que oferecer pra ele nós temos aquele agricultor que gosta de tecnologia sabe aquele agricultor você vai lançar um produto novo ele vai ser o primeiro a usar você tem o híbrido novo é pra esse cara que você vai oferecer que é ele que vai comprar o primeiro esse cara é o inovador é o cara que é que ele é o influenciador da cidade quando você se fala em agricultor você tem o cara que gosta de preço não importa o que você faz pra ele ele vai querer comprar seus produtos na base de preço então você tem que saber qual que é o agricultor de tecnologia qual que é o agricultor de preço pra não ficar jogando as ofertas erradas um pro outro você tem o cara que gosta de conveniência sabe aquele agricultor que vai te dar propriedade na sua mão e você vai cuidar do planejamento dele inteirinho tem muitos agricultores que gostam disso e tem aquele agricultor que gosta de relacionamento cara se ele for com a sua cara pra onde você for você vai levar esse agricultor então quando eu digo muito de relacionamento de conhecer o agricultor de oferecer essa assistência técnica é entender a jornada entender que tipo de agricultor você tá lidando e muita pouca gente muito pouca gente faz isso muitos poucos poucos distribuidores e poucas cooperativas conseguem segmentar e qualificar esse cliente esse agricultor de uma forma como essa ainda dentro disso Renato com todas as tuas experiências que tu teve hoje como é que tu enxerga que vai ser a tendência a gente comentou um pouco já na conversa mas pra gente ter um norte digamos assim o que tu acha que vai é uma tendência forte de acontecer que bem provavelmente logo a gente vai ver essa transformação que vai ser talvez disruptiva talvez não vai mudar muito porque a gente nota que com a tecnologia cada vez a gente tá buscando mais dados tá acumulando mais dados e aí vem aquela questão de começar a filtrar o que serve e o que não serve pra cada situação tu comentou antes da questão da medicina dos médicos até no episódio que a gente gravou com o Santi a gente comentou com ele a respeito que na medicina hoje por exemplo dentro da inteligência artificial eles correlacionam já começam a agrupar tantos dados de digamos de sangue e assim por diante de alterações que isso vai dando e isso vai te dar um resultado lá no final que é tão complexo que é quase impossível de ser explicado talvez claro que agora a gente tá sendo bem futurista digamos assim que no momento que isso sirva pra agricultura que a gente vai ter lá uma inteligência artificial que ao mesmo tempo vai pegar todos esses dados que a gente tá agrupando hoje e com isso ele vai nos dar a resposta da tomada de decisão aí talvez já muda bastante o cenário que tem no campo mas isso é uma tendência que eu tô comentando apenas né eu queria saber do teu ponto de vista quais são as tendências que tu vê que pode tá mudando em todo esse processo que a gente tem no tradicional de hoje eu trabalhei assim acho que três tendências é forte pra mim pro futuro primeiro o que você disse é esse uso de dados e uso de dados vai servir muito pra gente melhorar a nossa eficiência se você falar assim nós somos eficientes na agricultura nós somos eficientes mas à medida que você vai entrando no detalhe você começa a perceber o quanto a gente perde basta ficar andando atrás de um caminhão de soja você vê quantos grãos são desperdiçados atrás dele basta depois de uma colheita de soja você olhar quantos grãos ficaram nessa soja então os dados vão nos ajudar muito a melhorar a nossa eficiência acho que o segundo ponto que a gente vai ter que trabalhar muito é em termos de sustentabilidade então em termos de eficácia quando você fala de sustentabilidade eu trabalho muito nesse sentido de produtos biológicos uma melhor genética os melhores híbridos pra gente produzir dentro dos conceitos mais importantes muitas vezes a agricultura é crucificada mas se você pegar que o agricultor ele tem a reserva legal que ele faz as coisas do modo correto agora além de fazer ele vai ter que provar isso então provar então eu falo muito de certificação eu falo muito de blockchain mostrando todo o processo de rastreabilidade então essa é uma tendência muito forte e outra tendência forte pra mim é os dados pra te ajudar na genética pra você escolher a variedade escolher a nutrição adequada escolher mais adequado o ciclo das culturas você imagina que daqui uns dias através de dados a gente vai poder falar que uma variedade X pode ser plantada em tal dia que você vai ter certeza que vai chover que você vai ter certeza que em 90 dias você vai colher e depois você vai plantar outro híbrido que tão adaptado então acho que os dados fazendo esse cruzamento de duas, três lavouras vai ser muito importante e outro ponto pra mim que eu acho que vai ser uma tendência é cada vez mais ter a integração lavoura-pecuária de primeiro você quando eu saí da faculdade você tinha o pecuarista e você tinha o agricultor hoje esses dois caras vão ser um só aquele pecuarista que deixa uma cabeça por hectare esse cara se ele não entrar na agricultura ele vai ser expulso e o agricultor que não tiver usando a proteína animal pra colocar naquela área na área dele pra fazer um manejo pra fazer um rodízio também vai estar perdendo chance de ganhar dinheiro então acho que os dados vão nos ajudar a ser assertivo mas os dados vão nos trazer sustentabilidade vão nos trazer eficiência operacional e vão nos trazer uma maior rentabilidade daí eu acho que a gente acaba entrando numa questão que a ideia era falar sobre startups sobre novas tecnologias ligadas ao agronegócio né e a gente percebe que o episódio inteiro a gente estava falando de questões básicas então que são do nosso dia a dia deveriam ser uma questão de evolução de tecnologias desenvolvimentos manejos né e a gente nem comentou na questão das ferramentas mostrando que realmente a questão dos aplicativos startups enfim dessas e-techs né que a gente estão sendo desenvolvidos estão vindo no mercado são simplesmente uma forma de facilitar e a junção vamos dizer assim desses dados mas não para ser uma tomada de decisão ou resolver um problema diretamente do produtor e sim uma forma de juntar dados trazer informações cada vez mais assertivas para que essas informações sejam utilizadas a campo né então facilitar processos mas não resolvê-los vamos dizer assim verdade e você vê assim as startups que eu estou vendo com maior escalabilidade o que estão dando mais certo são aquelas que estão usando os dados para ajudar o agricultor financeiramente ou reduzindo burocracia ou facilitando ele em termos de crédito então você pega startups que estão trabalhando como uma parte digital que ela está reduzindo aquele processo de regularização e registro de CPR agora está resolvendo um problema do agricultor na veia né está resolvendo aquele negócio do agricultor ninguém aguenta ir em cartório e ficar registrando os caras estão resolvendo isso a parte de usar dados de satélite para você saber se o agricultor está colhendo bem ou mal para você se precaver mais em relação a dar crédito ou não dar para ele então tem muitas áreas que não adianta o agricultor plantar você ter um histórico de safras mal colhidas né então os dados estão te ajudando a você fazer rating de classificação e ajudando o agricultor e ajudando as empresas a ter um melhor relacionamento então dessas startups eu falo assim pô quais são as que estão efetivamente resolvendo o problema do agricultor qual que estão simplificando a vida do agricultor eu sempre falo assim né por que que esses aparelhos como o iPhone Samsung que tem os aplicativos virou sucesso cara porque eles substituíram um monte de coisa na nossa na nossa vida hoje com um aparelho só a gente tem uma máquina fotográfica a gente tem um gravador a gente tem um comunicador a gente tem um fato cara tudo a gente tem num aparelho só por isso que tem escalabilidade então essas startups você tem que ver por quem que são escaláveis e quem de fato tá resolvendo o problema do agricultor seja simplificando o processo seja reduzindo o custo seja aumentando a eficiência uma das coisas que a gente observa que é bem provável que aconteça talvez isso já tá acontecendo e eu tô meio por fora em relação a começar a valorizar mais a propriedade rural de acordo com a quantidade de dados que tem porque hoje se eu for lá pra comprar um hectare de terra se eu não ir lá e tirar uma análise de solo dessa área automaticamente eu não vou saber qual é a condição real de toda aquela área no momento que tu começa a acumular dados e informações a respeito de quanto tá chovendo naquela área questões de produtividade de fertilidade e assim por diante ou até mesmo questão de gestão financeira de toda a propriedade rural eu acredito que ela possa valer até mais na hora de uma venda por exemplo eu quero vender um pedaço de terra porém eu tenho nessa área eu tenho x quantidade de dados isso vai agregar tanto no valor daquela área lá no final então pode ser que seja uma tendência mas a questão é quem vai ficar com esses dados por exemplo tem várias startups todas elas estão fazendo armazenamento de dados mas não é uma coisa global que todo mundo tem acesso são privadas cada uma tem um pouquinho aí entra essa questão quem que vai ficar esses dados vai ter acesso ao produtor as seguradoras vão poder ter esse dado para liberar mais ou menos crédito num juro melhor ou pior para o produtor sabe então tem várias questões também que vão ter que ir se ajeitando digamos assim para o negócio funcionar bem sim e esse é um ponto importante eu conheço uma startup já uma empresa consolidada chamada Agro Stamp ela automatizou e ela colocou de uma forma para o agricultor e para a seguradora de uma maneira tão fácil que está aumentando o uso de seguro o Brasil ele não tem muito seguro agrícola e nós sabemos a importância de seguro agrícola através do uso de dados ele consegue calcular para a propriedade do agricultor e dar um conforto para a seguradora de uma maneira que nunca ninguém dava porque a gente usava dados de IBGE dados passados que não existia mais hoje ele consegue conciliar os dados mais as condições futuras de climatologia para oferecer essas informações e como nós dissemos antes quanto mais informações mais riqueza nós temos nós podemos dar crédito para quem de fato merece crédito a gente pode dar seguro para quem realmente precisa de seguro então estamos chegando num nível que através de dados vão conseguir simplificar mas é o que você falou cara essa assim as startups de sucesso vão ser aquelas que vão chegar nesse nível de oferecer alguma coisa diferenciada para o agricultor daí a gente separa os piados homens vamos dizer assim que cada vez mais vai possibilitar que o bom agricultor seja visto como um bom agricultor e tenha um diferencial por causa disso e que o mal ao agricultor vai ser prejudicado vamos dizer assim por não estar fazendo as coisas corretas como manda vamos dizer a técnica buscando toda a questão ambiental também social econômica e a coisa legal você fala assim o agricultor hoje você tem eu já vi duas, três startups de fazer aquelas fazendas verticais nas cidades é uma tendência é uma tendência mas é uma tendência que é o mercado é o mercado de lixo o agricultor pode na propriedade dele fazer coisas que ele desenha diferente olha o que o pessoal de café faz Brasil há 15 anos atrás ele exportava café com mod olha o que o pessoal do Cerrado o pessoal do Sul de Minas começou a fazer para exportar um café especial trabalhando a propriedade trabalhando a família trabalhando que é uma cultura que atravessa de gerações então tem uma história para contar quando você tem uma história para contar você consegue diferenciar um do outro acho que isso é importante bom vamos indo para os finalmentes do episódio primeiramente gostaria de agradecer ao Renato por ter aceito participar do nosso episódio fica o convite para outros episódios para participar conosco já na primeira vez quando a gente estava fazendo contato que acabou não saindo a gravação na primeira lida conversamos quase uma hora e pouco igual mesmo sem gravação então vou pedir Renato já fico convido para os próximos episódios pedir que tu dê as tuas considerações final dar um recado final para o nosso produtor para o nosso agrônomo técnico agropecuário que está ouvindo aí pode ficar bem à vontade legal pessoal obrigado 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 a vocês obrigado Cassiano o Taborda o Taborda acho que teve problema de comunicação aí não estava o tempo todo com nós mas muito obrigado parabéns pela iniciativa acho que o meu recado muito é quando eu saí da faculdade sempre as pessoas falavam agronomia ia ser a profissão do futuro e sair e sair e passava essa agronomia nunca ia ser uma profissão do futuro finalmente chegou o futuro e finalmente nós sabemos que a agronomia é a profissão do futuro principalmente no Brasil eu sempre tenho uma analogia que o jovem americano ele quer ir para a costa oeste ou para a costa leste trabalhar ou com tecnologia ou no financeiro nos Estados Unidos no Brasil o jovem quer ir para o agronegócio e graças a essa vitalidade dos jovens é que nós estamos cada vez ano a ano batendo o recorde então o meu recado é muito para o agricultor é muito para esse agrônomo que a nossa profissão o nosso desafio é grande alimentar 7 bilhões de pessoas não é fácil hoje nós alimentamos o Brasil alimenta quase 1 bilhão de pessoas desses 7 somos o grande motor da economia e temos que manter esse dinamismo não deixar de não se acomodar não achar que o que a gente fez está bom mas sempre aprender e eu confio muito nessa juventude que está vindo aqui que está querendo sempre aprender que está querendo sempre saltar cada vez mais os obstáculos maiores então eu estou muito feliz de ver uma iniciativa como a de vocês estou muito feliz de ver jovens que recém saídos da faculdade mas que tem esse desafio que tem esse propósito de disseminar conhecimento disseminar expertise porque só assim nós vamos melhorar a partir do momento que a gente acha que sabe tudo nós acabamos como profissional acabamos como como ser humano então acho que esse fato da gente aprender junto e de estar aberto às coisas novas que estão por vir é o que nos faz diferente e é o que nos vai fazer cada vez mais diferente e fazendo agronegócio tudo isso que ele está se mostrando acho que essa pandemia nos mostrou que o homem da cidade valorizou muito o agricultor porque enquanto as cidades pararam nós agricultores nós agrônomos nós não paramos de deixar de produzir nós não deixamos de entregar o alimento nas cidades só que não vamos deixar essa essa como fala essa não arrogância mas deixar isso nos envaidecer vamos continuar trabalhando cada vez mais gerenciar cada vez mais os nossos riscos mas mostrando que a gente sabe produzir com eficiência e com sustentabilidade Paulo Iguala teria mais alguma coisa que tu gostaria de falar às vezes falar de um projeto que está trabalhando legal pessoal para vocês me encontrar a rede que eu mais acesso é o LinkedIn então se vocês procuram lá renato.serafim eu tenho alguns artigos lá eu vou fazer uma coluna na revista agro revendas falar sobre distribuição falar sobre serviços que estão por vir e conte comigo aí conte comigo que eu vou estar sempre ouvindo vocês para sempre pegar um insight aqui um insight ali para me ajudar a escrever as minhas crônicas estou com o projeto de escrever um livro aí e se quando eu for lançar eu vou pedir para vocês para a gente fazer uma palinha do livro já fico convite para quando sair esse livro vir gravar conosco o prós com o autor para cada vez mais tendo novos episódios e melhorando a qualidade dos episódios cada vez como autores mais renomados esperamos ter você junto aí pode só aprender o grito estamos em posição e as redes sociais todas as informações do Renato vão estar na descrição do episódio e no mais pedimos que ouçam nossos outros episódios e por hoje era isso pessoal até a próxima valeu valeu pessoal tchau obrigado